O que é o Davi? O que é o Davi? Atenção Brasil, atenção povo de Deus, eu sou Carlinhos de Dente, bom dia. Passando para dizer para vocês um bom dia, um dia abençoado, um dia cheio de amor, cheio de alegria. Para você que está desanimado, desanimada, triste, chorando, você que tem um problema, seja qual foi o seu problema de saúde, a Dalva Duarte, bom dia querido, te amo, obrigado Dalva. Ô Dalvinha, ô meu Deus do céu, você acalheou o meu dia, já não vou nem falar que você não tomou banho hoje. Não, a Dalva tomou banho sim, tomou, a Dalva tomou banho, tomou? Tomou? Eu não conto para ninguém não, vai dar tudo certo, um banhozinho, sai de fininho que eu não vou contar para o meu povo não, tá Dalva? Sai de fininho agora, não tem água? Pega emprestado com o vizinho, disfarça, disfarça, não vou comentar para ninguém, não, 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 a Dalva não, não, tomou banho sim, né? Faz de conta que eu sei que você tomou, tá? Mas, sábado está chegando, um sábado você toma, não sei eu contar para ninguém não, a Dalva, ela toma banho todo dia de sábado a sábado, muito bom essa menina, ela toma banho todo dia. A canela parece que pega pra você, passa um risco assim, ó, passa uma mão aqui que fica aquele riscão na canela, parece que não pega pra vão, parece que você passou giz na canela dela. Eu não conto para ninguém não, não conto Dalva. Ela disse que eu estou deitada vendo o meu anjo, meu Jesus do céu, eu nem, eu dou o sossego para as pessoas, eu nem dormindo, até dormindo, vocês são piorinha também, eu te amo, viu Dalva, Deus abençoe você, Cláudia, Maria, bom dia, bom dia, a Cláudia disse, a Cláudia Maria disse, bom dia, meu anjo, obrigado, menina, obrigado pelo anjo, a Dez Vicentini, oi, meu amor, bom dia, bom dia, Dez, que já levantou, já tomou banho também, ou tá aí com chaveco, hã? Tá que nem a Dalva, a Dalva disse que não, ela falou que é o Dalva Duarte, kkkk, não, não tomou banho, tá vendo? Só toma banho de sábado a sábado, eu acho que você tem o direito, porque aí nesse caso, se você paga aí 70, 90 reais de água, ou 110, 115, 120 reais de água, é isso? É, talvez um pouquinho menos, então, então aí você vai pagar ser de 40, é, a economia, o banho, é, é? Ixi, Maria, sangue de Jesus sem poder, ou tem gente que diz, 15 dias, ah, meu filho, meu pai mesmo, meu pai mesmo, quando vai tomar um banho, você pode pegar os penteiros dele e fazer assim, ó, aquilo gruda, e se jogar na parede, aquilo gruda, que nem massa de concreto, Jesus, é 15 dias, Jesus, a cueca, quando tira a cueca, tá aparecendo o quadro de café, de fazer café, meu Jesus, Cristinho, como é que pode? Luiz, ele vai bater em mim, Luiz Tadeu do Santos, Luiz Tadeu do Santos, bom dia, Carlinho, Iporã, Paraná, um abraço pra vocês aqui do Paraná, eu amo vocês, viu? Luiz Tadeu do Santos, um abraço pra vocês de Iporã, não é Ibi Porã, Iporã, um beijo pra vocês de Iporã, no Paraná, a Jhone, da Jona Dark, Oi Jona Dark, tudo bem, Flor? Bom dia, lembrei da minha filha agora, a Pit, tudo dela é Flor, Flor dali, Flor daqui, cada calão que liga pra ela, Oi Flor, seja homem, seja mulher, uns barbado velho, rapaz, uns bicho feio da porra, Oi Flor, os caras vão pra cá, Flor? É, a Cristina da Cristina Oliveira também tá aqui, já levantou, São Paulo, Limeira, São Paulo. Vou atender em Limeira qualquer dia, você vai ver. Ângela Lima, bom dia, meu querido. Bom dia, Ângela. Ô, meu Deus do céu. Há dez centímetros, estou indo agora, amor. Vai, meu santo, vai mesmo. Tomar banho? Peraí. Meninos, dez centímetros, está no banho? Ele disse, o banho dela leva um minuto e meio. Está indo, está indo tomar banho. Tá, tá, tá. Passa água, né? Jogar água no corpo, tá bom. Já ajuda, né, Fê? Tira primeiro aquele caldo mais grosso. Porque tem um negócio. Tem pessoas que tem aquelas dobrinhas assim na barriga. Igual até pouco, eu estava desse jeito, tá? Eu agora emagreci bastante, ó. De pé lanca pura, tá? Eu não conseguia enxergar lá embaixo o pé da cadeira. Eu não conseguia, não. E aí, vocês entenderam, né? Aí, estava aquela dobra assim, ó. Tem gente que dá aquela dobra, tá? Aquela dobra, uma dobra, sub-dobra, dobra, sub-dobra. E aí, rapaz, aquilo ali, quando você passa o dedo assim, ó. Parece que está passando o dedo numa fossa. Porque fica 10, 15 dias. A água, quando vai tomar um banho, se é que vai tomar um banho, a água passa por cima daquela dobra assim, passa rasgando. É contra a água. E aí, vai só juntando aquele caldo ali naquela roça. Quando você chegar... Eu dou um conselho pra você, que está passando por essa situação e tem essas dobrinhas. Não jogue o esterco fora. Vai onde tem uma horta comunitária da sua cidade. Aqui no Paraná existe muita horta comunitária. Não faça isso. Isso é melhor do que pra plantar horta, pra couve. Ah, é pra ser um pé de alface. Você pega uma mangueira, joga numa dobra aqui, ó. A água sai correndo dentro daquela mangueira. Como se fosse um córrego. Naquela dobra. E você vai simplesmente fazer muita plantação se vingar. Mais rápido. Tá? Bom dia, Alessandra Teixeira. KKKKK. Alessandra, Alessandra. Você não fecha a boca não, que você também está começando a pegar um pezinho, viu? Você não fecha a boca não, viu? Tirar sarro dos outros é bom. Alessandra Teixeira. Bom dia, Wanda Vieira, querida. Angela Nelson. Ô, Smith. Angela Nelson, Smith. Alessandra aqui, KKK. Cristina Rocha, minha querida. Jussara Barros. Shirlene Canale. Ô, Shirlene Canale. Bom dia, bom dia, bom dia, Shirlene querida. Bom dia, meu querido. Bom dia, um abraço, Shirlene querida. Ó, eu tive uma das mulheres que passou na minha vida. Chamava Sandra Canale. Seria parente dessa mulher, da Shirlene Canale? Carlinhos Vidente, é verdade. O que vai acontecer, apagão? Apagão, porra nenhuma. Tem nada de apagão, nada não. O apagão que tem, descontar pro seu negócio. Vem cá, bicho. Vamos conversar. Vem cá. Eu trabalho com evidência. Eu não trabalho com internet. Alguns e outros aí, eles vão na internet, buscando alguma coisa. O que vai acontecer alguma vez na internet? Alguma coisa na internet? Aí na internet aparece. Olha, a empresa de luz lá de São Paulo vai parar, vai desligar, vai dar um negócio lá, alguma coisa assim, tem um problema mais grave. Olha, vai ter uma torre, uma torre no Mato Grosso, que poderá entrar em circuito. E aí, o único apagão que tem é o apagão do homem. O apagão de Deus, quando ele vier, é um apagão que apaga todo mundo. Esse é o de Deus. Tá? O apagão de Deus, nem Carlinhos Vidente, nenhum vidente, ninguém, ninguém vai falar pra você quando é o apagão de Deus. O apagão de Deus, o dia que ele vier, é pra apagar todo mundo. Esse é o verdadeiro apagão. Eu não vejo apagão porra nenhuma. Apagão que eu vejo aí, sem querer desatificar ninguém, mas olha, o apagão que vem aí, pode acontecer em São Paulo, pode acontecer lá, vindo da divisa de Venezuela, pode acontecer no Rio de Janeiro, é um apagão de luz. Deu um problema nos postes, deu um curto-circuito, existe apagão. Apagão pra mim, porra. Minhas queridas e queridos, fedidas e fedidos, pioientos e pioientas, apagão pra mim, em geral, apagou todo mundo essa porra, apagou em Minas, apagou em São Paulo, esse é o apagão de Deus. Esse é o apagão de Deus, que lá no céu, em vez de estar claro, vai ficar escuro, seja dia, seja noite. Esse é o verdadeiro apagão. Se isso acontecer, aparecer algum vidente e falar pra vocês, ó... Se aparecer algum vidente e falar pra vocês, homem de santo, pai de santo, cartomante, sem querer desatificar ninguém, só pra vocês entenderem. Se aparecer um deles falando que vai ter um apagão, ó, no céu vai acontecer um apagão, tá, e esse apagão vai ficar três, quatro dias, mas todo mundo no escuro. Vai ficar todo mundo no escuro, três dias, ou mais dias. Aí eu acredito. Mas não é pra agora. Primeiro que Deus não vai falar o dia que Ele vai fazer isso. Agora, apagão de luz? Apagão de luz, qualquer um pode ter. Lá em São Paulo, tem um apagão lá da Zona Sul, já tinha gente comentando, eu não falei que ia ter um apagão? Já teve um apagão, cortaram a luz, não sei, mas nas favelas, o pessoal não tá acordando aqui, um monte de gato que tem lá. Eu morei em favela, gente, em comunidade. Os caras fazem um gato, gataiada, desgraçada, é fio pra lá, fio pra cá. Eles arrumam aí o solto do outro, da casa do outro. Isso é apagão? Não, o apagão é o apagão de Deus. Eu quero que alguém fale, ó, vai ter um apagão em tal data, é um apagão de Deus. Ou está falando que vai ter um negócio no céu lá, não sei o quê. Apareceu alguém falando que vai ter esse apagão? Por aí? Não vai ter apagão coisa nenhuma, é porra, é mentira. Tá? Essa é a porra. Apagão, o dia que alguém falar pra você, ó, tem um apagão de Deus. E eu ver o seu primeiro a falar pra vocês. Pode acreditar nisso. Aí eu vou chegar no céu e falo, ó, realmente vai ter um apagão de Deus. Tá? Um apagão de Deus. Tá? Não é apagão de... Não é apagão de um astronauta, apagão de um objeto lá de cima, bateu um no outro. E ele... Isso não é apagão. Entendeu? De Deus é Deus. Deus apaga isso dia e noite, noite é dia e acabou. Ou vai mudar tudo. Isso é de Deus. Eu não vejo apagão porra nenhuma. Estou sendo a verdade pra vocês. Me perdoe, tá? Amo vocês de montão. Bom dia, Carlinho. Bom dia, família. Bom dia, Isabel. Ô, Isabel. Bom dia, Marisol, querida. Bom dia, amigo. Bom dia, Isabel Moura. Bom dia, Carlinho. Fala. Dom Nersi Bolso. Júnior. Ah, tá. Bom dia, bom dia, povo de Maria Sol. Bom dia, bom dia, Isabel. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, família. Bom dia, Sr. Carlinho. E Darlane Brito, querida Cida Ferraz. É isso aí, piohento. Cabeçuda. Você já levantou? Banho que é nada. Tá na economia, né? É medo apagão. Estão com medo apagão que arrumaram aí, né? Vamos se preparando, viu, gente? Ai, meu Deus do céu. Só a Carlinho Vidente mesmo pra poder falar essas coisas, viu? A Silvana Nascimento tá aqui. Carlinho, bom dia. Bom dia. Que Deus abençoe seu dia. Quando você vai vir para Mato Grosso, Sinopse. Ô, Silvana querida, logo, logo, minha querida. Estarei aí em Mato Grosso em Sinopse. Ô, meu Deus do céu. Sinopse. Cidade linda, maravilhosa de Sinopse. Logo, logo estarei aí, meu. Carlinho Vidente tá quase zerado. Pra poder começar a fazer a caminhada. Obrigado por lembrar de mim, Silvana. Deus te abençoe, trem. Pioienta, cabeçuda. Bom dia, família. Bom dia. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Eu amo vocês, gente. Sou do Ceará. Calor será? Sou do Ceará. Calor será? Você sai, meu benefício? Sai, sim. Sai, sim. Tá bom? Lu, aparecida. Ô, aparecida Lu. Lu, aparecida. Tudo bem contigo? Bom dia. Ela é de Atibaia, São Paulo. Socorro Gomes. Ô, socorro. Bom dia, Ette Simões. Menino, tudo bem contigo? Sheila, aparecida. Ô, Cheilão. Tudo bem contigo? Eliane Soares, querida. Vicente Eduardo. Bom dia. Cláudia Maria. Amo você de coração. Ô, meu Deus do céu. Eu também te amo, trem. Aonde você mora, piorenta. Aqui apareceu uns anados, uns mosquitinhos, rapaz. Júlio, Júlio César Cisenando. Ô, Júlio César. Bom dia. Meu amigo Carlinhos Souder, Campinas, São Paulo. Um abraço para o povo de Campinas. Bom dia, bom dia, povo de Deus. Bom dia. Sou Carlinhos Vidente. Bom dia. Bom dia a você que está levantando agora. Você que está indo agora para haver um problema de processo na justiça? Eu moto, eu moto, em até do chão. Não entendi. Eliane Soares, eu moto, em até do chão. Não entendi o que você escreveu, Elayne. Desculpa. Não apareceu, não deu para entender o que você escreveu. Bom dia, Carlinhos. Adoro você. Sou de Pedreira. Luísa Tereza Simone. Ô, Tereza. Tudo bem contigo, menina? Ô, Terezão. Tudo bem com você, Luizão? É Luísa. Não é Luizão, não, Carlinhos. É Luísa Tereza. Está aqui, ó. Está aqui, lá da Pedreira. Um beijo para você aí da Pedreira, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. E onde eu arrumei esse Luizão, Terezão? Não é não, meu Deus do céu. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, família. Eu amo vocês. Passando para avisar vocês que eu já estou atendendo. Um beijo no coração de todos. Bom dia. Amém.